Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damaris Bubans e o STJ Notícias está no ar. Banco é condenado por aplicar dinheiro de correntistas sem autorização. Proibida comercialização de livro que viola a intimidade da família. E ainda uma matéria especial sobre adoção. Você vai conhecer vidas que foram transformadas pelo amor. O STJ Notícias começa agora. Adotar é mais que um ato de amor. É uma grande responsabilidade. A preparação dos futuros pais em uma rede de apoio são essenciais para a formação dessa nova família. Na reportagem especial desta semana, nós vamos conhecer a história de pessoas que viram na adoção a oportunidade de realizar o sonho de ter filhos. Desde a época que a gente namorava, a gente sempre falou da questão da adoção. Filhos eu sempre quis ter. A princípio eu achei que seriam biológicos, né? Mas não veio. A gravidez não acontecia e depois fizemos tratamentos, fertilizações. O sonho de ter filhos realizado por meio de uma adoção. Há quatro meses, Wilson e Rosiane são só sorrisos. O motivo é esse garotinho, José Mateus. Juntos há 25 anos, em 2017 o casal decidiu ter um filho. Como a adoção já era uma opção, deram início ao processo. Na hora de traçar o perfil da criança pretendida... A gente sempre conversou a respeito da possibilidade de termos um filho biológico ou adotado com algum tipo de deficiência. O casal mora no Distrito Federal, onde o cadastro de adoção tem 132 crianças e adolescentes, dos quais 25 têm deficiências físicas e ou mentais, ou ainda problemas de saúde. Como poucas famílias optam por esse perfil, a adoção do casal foi rápida. Um ano depois de iniciarem o processo de habilitação, apareceu José Mateus. Então eles apresentaram pra gente, dizendo que ele tem uma esquizencefalia. No dia 28 de dezembro, José Mateus foi pra casa nova, com uma rotina totalmente preparada e pensada para a melhoria das condições de saúde dele. A gente tem consciência da deficiência, a gente tem consciência das necessidades, das dificuldades, mas a gente tá aqui pra tentar melhorar a qualidade de vida dele. De um lado, casais dispostos a se tornarem pais. Do outro, crianças sonhando com um lar. Parece simples, mas a realidade é muito mais complexa. No Brasil, o número de crianças à espera de um lar é bem menor que o de pais dispostos a adotar. Mas então, por que existem tantas crianças e adolescentes aguardando há anos nas instituições? Muitos chegam à maioridade sem a experiência de ter um pai e uma mãe. É porque elas não se enquadram no perfil pretendido pela maioria das famílias habilitadas no cadastro de adoção. De acordo com o relatório do Cadastro Nacional de Adoção, existem quase 46 mil famílias habilitadas e mais de 9.500 crianças e adolescentes esperando por adoção. 2.460 possuem problemas de saúde. A idade é um dos fatores que muitas vezes torna a espera dessas crianças mais longa. No Distrito Federal, 132 crianças e adolescentes esperam por uma família, enquanto o cadastro de adoção tem uma fila de 543 famílias habilitadas, ou seja, prontas para adotar. A questão é que 94% delas aceitam crianças com até 3 anos, ou seja, 511 famílias. Quanto maior a idade, menor a quantidade de famílias. Eu consigo lidar com um adolescente porque no primeiro momento eu vou lidar aos poucos que vai conhecendo e que vai se aproximando e essa intimidade vai se ampliando, aí a gente vai formar uma filiação. O judiciário trabalha no sentido de encontrar famílias para as crianças e adolescentes, e não o contrário. Em 2018, 91 crianças e adolescentes foram acolhidos. Oito delas tinham mais de 12 anos quando foram para os novos lares. Um recorde! Outro número que surpreendeu foi o de grupos de irmãos adotados. Doze famílias adotaram crianças com um irmão ou irmã. Quatro acolheram grupos de três irmãos. Um casal ganhou quatro filhos de uma vez. Em outro caso, foram seis crianças. Renato e Bernardo são um dos casais que adotou um grupo de irmãos em 2018. Já era um desejo, acho que talvez nosso mesmo, de ter uma casa cheia, né, de ter esse movimento que muitos filhos trazem. Nosso primeiro perfil foi de três até sete anos, que era uma idade que a gente achava que seria legal. Com o tempo também, conhecendo, estudando, vendo vídeos, a gente viu que, bom, sete anos é muito novo. Eles resolveram ampliar a idade e, após a alteração no cadastro, a VAR entrou em contato, dizendo que tinha um grupo de irmãos que se encaixava no perfil do casal. Mas tinha um detalhe, eram quatro crianças. Ela falou de cara assim e eu falei, não, espera um pouquinho. E eu passei uma semana digerindo essa ideia. Eu me coloco no lugar. A separação da minha irmã ou o Bernardo dos irmãos, né, eu acho que seria uma das, acho que a pior coisa, né, que poderia acontecer para eles. O processo para habilitar as famílias que pretendem fazer a adoção começa com um curso de preparação, normalmente ministrado pela VAR da Infância e ainda acompanhamento psicossocial. Desde 2010, esses procedimentos se tornaram obrigatórios pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para as famílias, esse é um momento muito importante. O sistema, tem hora que a gente acha que está muito moroso, que está muito burocrático, mas hoje, para a realidade que eu vivi, não poderia ser diferente, né, porque sedimenta muita coisa antes de você dar o próximo passo. O processo pode ser bastante complexo e ainda durante a fase de adaptação, existem famílias que desistem da adoção e optam pela devolução da criança. Entre 2015 e 2018, 14 crianças e adolescentes foram devolvidos no Distrito Federal. Eles têm que estar muito preparados, eles têm que saber com muitos detalhes quais são os desejos, quais são as necessidades dessa criança. Em todo o processo, o foco é o bem-estar da criança e do adolescente. O objetivo é proteger e encontrar a melhor família para eles. Apesar de todo o cuidado e atenção às regras, alguns casos envolvem situações que acabam sendo discutidas na Justiça. Foi o que aconteceu com o caso de um bebê entregue pela mãe biológica a um casal dias depois do nascimento. Depois de 10 meses, a Justiça do Ceará determinou a transferência da criança para um abrigo, porque o casal teria desrespeitado o Cadastro Nacional de Adoção. A família recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou não existirem fatores que indicassem que o convívio com a família fosse prejudicial à criança. E destacou que, no caso específico, o acolhimento dela em instituição violaria o artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, onde o acolhimento familiar tem preferência sobre o institucional. A terceira turma concedeu a Bias Corpus para que o bebê voltasse para a família de forma provisória até o fim do processo. No meu caso, que sempre tive o desejo de ter uma família, a adoção é uma grande oportunidade para a construção da nossa família. A gente nem imaginava que existia tamanha felicidade. A gente não sabia que seria possível ser feliz desse jeito. Hoje ele veio para completar, para fechar a felicidade que reina nesse lar. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver, foi proibida a comercialização de livro que viola a intimidade de família. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o giro de notícias, onde os nossos repórteres trazem alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. A gente começa com uma decisão da quarta turma envolvendo o Palácio Guanabara. O processo é considerado o caso judicial mais antigo do Brasil. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes, não é isso, Samanta? Damares, os ministros rejeitaram quatro embargos de declaração interpostos na disputa pelo Palácio Guanabara, processo que tramita há 123 anos. Em dezembro, o colegiado rejeitou a pretensão dos herdeiros da família imperial brasileira de serem reintegrados na posse do imóvel ou indenizados pela tomada do bem após a proclamação da República. Para o relator dos recursos, o ministro Antônio Carlos Ferreira, não há vícios a serem sanados e os embargos buscavam rediscutir o conteúdo da decisão, o que é vedado. Obrigada, Samanta. E a quinta turma manteve a condenação de ex-vereador de Foz do Iguaçu por contratação de funcionário fantasma. O repórter Jesus Mosquera traz os detalhes. Damares, o ex-vereador José Carlos Neves foi condenado por peculato. Segundo o Ministério Público do Paraná, o salário do servidor fantasma contratado para o gabinete do então vereador foi usado para ressarcir integrantes do partido pelos gastos de campanha. Em recurso especial no STJ, a defesa alegou atipicidade da conduta porque não era o vereador quem fazia o pagamento dos salários dos assessores. Essa tese não foi aceita pelo relator do recurso, ministro Joel Ilan Passiornik, porque a posse dos valores públicos, ainda que seja indireta, é o suficiente para configurar o delito de peculato-apropriação. O entendimento do relator encontra respaldo na orientação doutrinária e em um entendimento do STJ fixado em 2001. Embora tenha mantido a condenação, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de seis anos e um mês para quatro anos e sete meses de reclusão em regime semiaberto. Obrigada, Jesus. E, Jéssica, o suposto líder de uma facção criminosa teve habeas corpus negado pela sexta turma, é isso? Damares, por unanimidade, os ministros confirmaram a decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu o pedido de liminar em janeiro deste ano. O réu, conhecido como Minhoca, é acusado de ser um dos fundadores e líder da organização criminosa Bala na Cara, especializada no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo. A facção atuava em Porto Alegre e em Foz do Iguaçu e está envolvida em casos de homicídio e corrupção de menores. Para o colegiado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que se o acusado integra a organização criminosa com estrutura interna complexa e representa a ameaça ao andamento do processo, justifica-se a prisão preventiva como garantia da ordem pública. O relator do Abescorpos, ministro Nefe Cordeiro, destacou que, embora os fatos tenham ocorrido em 2016 e 2017, o réu buscava intervir no andamento dos processos. Isso porque subordinados monitoravam as rotinas dos magistrados responsáveis pelos julgamentos das ações penais e recebiam informações sobre testemunhas. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no giro da próxima semana. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que o tempo restante da chamada hora-aula não pode ser contabilizado como período de serviço extra-classe na jornada semanal dos professores. Dar aulas, corrigir provas, fazer reuniões pedagógicas. Essas são algumas das várias atividades de um professor. E foi por causa dessa quantidade de funções que o Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que o Estado regularizasse a distribuição da jornada de todos os professores da educação básica no ensino público, de modo que dois terços da carga horária ficassem com o trabalho em sala, sendo resguardado o mínimo de um terço para as atividades complementares de planejamento, estudo e avaliação. O Tribunal de Justiça Fluminense aceitou o pedido e entendeu que incluir na carga de trabalho o período reservado a essas atividades valoriza os profissionais. O Estado recorreu ao STJ argumentando que os 10 ou 15 minutos que sobram de cada aula poderiam ser somados e utilizados para as atividades extra-classe, de maneira contínua ou em períodos apropriados, quando se tratar de reuniões pedagógicas e atividades de planejamento. Mas os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça Estadual. Segundo os magistrados, os 10 ou 15 minutos restantes necessitam ser utilizados pelo professor com o deslocamento, organização dos alunos, usar o banheiro e até recuperação do desgaste causado na voz, entre outros aspectos inerentes ao exercício do magistério. Superior Tribunal de Justiça determina que banco forneça a segunda via gratuita aos clientes que receberam comprovantes bancários em papel térmico. Quem costuma pagar contas no caixa eletrônico provavelmente já enfrentou problemas quando precisou dos comprovantes de pagamento algum tempo depois. A duração dele é muito pequena, principalmente quando você faz determinado tipo de transferência que você faz hoje para um período, vai fazer novamente só daqui talvez seis meses. Aí você, quando vai verificar, você não tem como comprovar. Eu tiro cópia naquilo que eu acho que devo permanecer um pouco mais lá, guardado nos meus arquivos. Eu tiro as cópias, mas nem todo mundo tem essa alternativa ou tem essa noção, não sei. A maioria deles desbota, porque são feitos em um papel chamado termossensível, uma impressão que não utiliza tinta e por isso que está escrito, some com o tempo. Esse advogado explica que o fornecimento de informações com qualidade é obrigação do banco, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Deriva de todo o conjunto de obrigações do Código a essa necessidade de quando o consumidor requerer o fornecedor bancário expedir esse comprovante da operação e, óbvio, em um papel ou uma forma documental que guarde aquela informação pelo menos até o tempo de duração de discussão da dívida. Se o papel se apaga durante o período de discussão da dívida, aquele comprovante não serve para nada. Na verdade, seria um instrumento de quitação inválido ou inútil. Uma ação civil pública foi movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor e do Trabalhador de Teresópolis, no Rio de Janeiro, contra o Banco Santander, buscando impedir a utilização dos papéis termossensíveis nas máquinas de autoatendimento e também que a emissão da segunda via fosse gratuita. As duas primeiras instâncias acataram a solicitação de gratuidade da segunda via, mas negaram o pedido que buscava impedir o uso desse tipo de papel nos terminais de atendimento. O Santander recorreu ao STJ e alegou que a emissão, ainda que nesse tipo de papel, cumpre o objetivo de verificação da operação bancária realizada. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor deve responder pelos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios. Para o ministro optar por esse tipo de impressão, que se apaga com o tempo, gera um serviço inadequado, que não atende às exigências do consumidor, violando o princípio da confiança. Todos os ministros seguiram o voto do relator e decidiram que, quando solicitada, a segunda via deverá ser fornecida por até cinco anos após o encerramento da conta. Como a justiça deve agir diante do conflito entre dois valores garantidos pela Constituição? De um lado, a liberdade de expressão. Do outro, a proteção à intimidade. Esse foi o tema de uma tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso apresentado pelo autor de um livro. O caso analisado pela terceira turma do STJ é de um livro que aborda a intimidade de uma família. As decisões da primeira e da segunda instância foram contrárias à vontade do autor. Ele recorreu ao STJ e os ministros mantiveram a proibição de circulação da obra, bem como a busca e a apreensão dos exemplares eventualmente já publicados, por entenderem que houve grave violação à privacidade da família. No conflito entre liberdade de expressão e proteção à intimidade, os ministros fixaram a tese de que a divulgação só pode ser autorizada se houver interesse público que a justifique. No processo que resultou nesse entendimento, concluiu-se que o livro extrapola o limite da liberdade de expressão e tem caráter sensacionalista, expondo de forma injustificável a intimidade de uma família. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, o autor do livro não apresentou justificativa concreta de interesse público para que fosse superada a garantia de proteção à intimidade familiar. Além disso, utilizou indevidamente sua condição profissional, que o aproximou por algum tempo de fatos ligados à família para produzir a obra. Esta advogada explica que, para a justiça, é um desafio fazer a ponderação entre liberdade de expressão e proteção à intimidade. Assim como a liberdade de expressão está no artigo 5º, inciso 10º, o direito à sua intimidade está no nome. Então, eles são muito próximos. São incisos ali irmãos, né? São direitos que andam lado a lado. Então, quando o direito à intimidade, ele é ferido, você não pode simplesmente dizer, ah, não, é a liberdade de expressão. Depois do intervalo, o banco é condenado por aplicar dinheiro de correntistas sem autorização prévia. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, bancos não podem realizar operações sem a permissão do cliente. Mas, mesmo assim, uma instituição bancária aplicou o dinheiro de um casal correntista sem autorização prévia. Investimento. Na hora de aplicar o dinheiro, as pessoas se sentem seguras em relação aos bancos. Todo mundo quer saber o que está sendo feito com o dinheiro aplicado, não é mesmo? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode executar serviços ou entregar produtos sem a autorização prévia do consumidor. Via de regra, tem que ser feita essa comunicação prévia. Porém, existem casos específicos de contratos a longo prazo, que isso está já previsto no contrato, que não se faz a necessária a comunicação para que seja feito um novo lançamento. Porém, existe uma comunicação prévia, existe o contratual. Em Goiás, um casal costumava fazer aplicações em CDB por considerar mais seguro. Mas eles recorreram à justiça depois que o banco, do qual eram clientes desde 1996, fez operações com o dinheiro deles sem autorização. O banco aplicou 250 mil reais do casal em fundo BIC e ações Index, deixando os clientes sem acesso ao dinheiro e aos rendimentos da operação. Em primeira instância, o juiz considerou a atitude do banco ilícita e condenou a instituição a pagar danos morais e materiais ao casal. O banco o recorreu e o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão por entender que houve incidência do princípio da boa-fé contratual. O casal então entrou com recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que o Código de Defesa do Consumidor coloca a solicitação prévia ou autorização como exigência legal para legitimar a prestação de serviço ou aquisição de produto. De acordo com o relator, a previsão do CDC impede que seja aplicado o princípio da boa-fé subjetiva aplicado pelo Tribunal Estadual ao caso. Uma mulher entrou na justiça para manter a gata de estimação em seu apartamento depois que o síndico comunicou a proibição de animais no prédio. O caso chegou aqui no STJ e a terceira turma entendeu que condomínios não podem proibir a presença de animais de forma genérica. A Lilian recebeu um ultimato do síndico. Se não tirasse a Nina do apartamento, receberia uma multa que aumentaria em caso de descumprimento. Ela já estava comigo, já tinha quase um ano até então. E aí eu não quis me desfazer, nem doar, nem achei que a melhor opção fosse entrar na justiça para tentar mudar a convenção do condomínio ou ter uma permissão que eu pudesse ficar com ela. Lilian recorreu após decisão do TJ do Distrito Federal em favor do condomínio. A dívida já estava grande quando o STJ decidiu que era um direito dela ficar com a gata. Para os ministros da terceira turma, a convenção de condomínio não pode proibir animais de estimação de forma genérica, somente se oferecer riscos concretos à saúde ou à segurança dos vizinhos. Ou se fizer muito barulho. O relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que as limitações previstas nas convenções são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. A lei dos condomínios, que é da década de 60, é taxativa. Se os moradores se reúnem em convenção e estabelecem a proibição, não há o que se discutir. E essa vinha sendo a tendência nas decisões do Poder Judiciário. Mas o novo Código Civil e a Constituição de 88 abriram caminho para uma interpretação relativizada da lei dos condomínios. O defensor público que representou a Lilian afirma que os direitos constitucionais à propriedade e à dignidade humana e à necessidade de comprovação dos riscos prevista no Código Civil sobrepõem-se à interpretação literal da lei dos condomínios. As normas civilistas mais modernas, tanto o Código Civil quanto a Constituição, elas estão sendo compreendidas no fenômeno que a gente chama de despatrimonialização. Os valores da pessoa humana vão preponderar sobre a questão patrimonial e a questão meramente formal de haver um pacto nas relações do direito civil. Este advogado especialista em direito imobiliário esclarece que, embora haja uma mudança de tendência nas decisões do Poder Judiciário, as leis ainda são conflitantes sobre o assunto. E enquanto não se estabelecer uma jurisprudência consolidada ou não for alterada a legislação, as próximas decisões sobre o tema dependerão das análises dos casos concretos. O Judiciário vem flexibilizando a norma da Convenção, entendendo que efetivamente deve-se observar o caso fático, pontual. Não é uma norma proibitiva geral que vai sobrepor a situação fática. Com esse vínculo que a gente já tem de quatro anos, como seria esse rompimento? Então, sim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Alterar o custo das águas pluviais e causar prejuízo à vizinhança gera o dever de indenizar. Foi o que aconteceu com um agricultor no Paraná. Segundo o vizinho, a criação de gado estava interferindo no fluxo de águas e isso afetou o cultivo do lavrador. No caso julgado, um agricultor tentava se isentar da obrigação de indenizar o vizinho. Segundo ele, não havia obras no terreno dele que interferissem no curso das águas da chuva. Os dois homens envolvidos no processo são proprietários de terrenos rurais e atuam na agricultura. O agricultor, condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná a pagar indenização ao vizinho, é dono de uma área mais alta, separada do vizinho apenas por uma estrada. Na ação de indenização, o agricultor, com o terreno na parte inferior, alegou que o fluxo de águas que recebia na propriedade prejudicava o cultivo e os transtornos eram gerados pela falta de contenção na propriedade superior e também pela atividade de criação de gado desenvolvida pelo vizinho. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi julgado procedente e o dono do terreno superior foi condenado a realizar as obras de contenção e a pagar indenização pelos prejuízos materiais provocados. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, embora o dono do terreno superior não tenha realizado obras na propriedade, ficou comprovado que a pecuária exercida por ele provocou o agravamento da condição natural e anterior do outro imóvel, surgindo daí o dever de indenizar. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na corte, acompanhe o tribunal nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri